Hoje a gente vai provar um legítimo fundi de Gramado. Olá, eu sou a Fran do Viagens Que Sonhamos e se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever para receber mais dicas da Serra Gaúcha do Brasil e do mundo. Aqui no YouTube e também lá no www.viagensquesonhamos.com.br, a gente compartilha dicas de viagem. Hoje a gente está em Gramado e o nosso jantar vai ser fundi. É praticamente obrigatório ter fundi em todos os roteiros de quem vem pelo menos a primeira vez aqui em Gramado. O fundi é delicioso, ele é servido numa sequência e eu vou levar vocês comigo para dentro do restaurante para degustar a sequência de fundi. Tem vários restaurantes, aliás tem muitos restaurantes que oferecem a sequência de fundi aqui em Gramado. Hoje a gente vai escolher um restaurante novo, que eu não conhecia, e depois eu conto para vocês se foi legal e se valeu a pena. A sequência de fundi é um clássico aqui em Gramado, praticamente programa obrigatório em todos os roteiros de quem visita a cidade. Mas quem nunca esteve numa sequência de fundi às vezes tem dúvida de como que funciona. Então eles servem tudo na mesa, primeiro vem o fundi de queijo, depois vem o fundi de carne e por último vem a sequência de chocolate. E é o que a gente vai provar agora. E o primeiro fundi da nossa sequência é o fundi de queijo, que geralmente é servido por primeiro. ele acompanha a panelinha de barro com queijo derretido, tem pão, cenoura, brócolis, polenta, goiabada e batatinha. da pedrinha subindo e sai as carnes. Então pessoal, vou de livrar as pessoas com um pouquinho de barro com a gente queimado. se eles tem pessoas com as caminhas, calabresa, entrecô, sonhendo, tremão, pefrão. Morinhos! Móliu rosé, maionese com anjericão, pasta de alho, vinagrete raiz forte chimichurri nas ervas peitiposte, ervas finas farofa crocante mostarda com mel molinhos doces geleia de laranja e aqui é o barbecue, salgado geleia de goiaba e segura para o papo o funghi é uma comida europeia e o tradicional é o pão ou o queijo qual é que era o lance o pessoal estava em casa naquela miséria da Europa pegava o que sobrava do do queijo e do pão e esquentava o queijo porque o queijo estava velho e aquele frio para comer o fruto do pão era o que tinha para comer no dia e agora ficou um pouquinho melhor o meu preferido assim com o de queijo é o de batata pegar uma batatinha aqui batatinha aqui é top e uma outra coisa que eu fiz aqui no prato que eu nunca tinha feito mas fiz hoje botei todos os molhos no prato são 12 tipos vamos experimentando vamos lá e uma coisa que eu adoro fazer é pegar carne e mergulhar no queijo muito bem o fundi de carne tem dois tipos um de fundi feito no óleo que vem em uma panelinha tipo essa aqui com azeite e a carne é frita ou o fundi na pedra que é esse que a gente está comendo agora e agora a melhor parte que é a sobremesa que é o fundi de chocolate o fundi de chocolate sempre é servido com frutas então aqui vem banana amacaxi morango, maçã, laranja, amelão e bolachinhas mortas como vocês puderam ver o fundi estava maravilhoso dessa vez a gente jantou no vitório fundi super recomendo é um fundi de ótimo custo benefício se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que adora passear em gramado até a próxima, tchau 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 tchau